Data criada para chamar a atenção da sociedade em relação à doença que atinge quase 7% dos brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. A gente chama novamente ao vivo o repórter Patriota Júnior, que traz informações. Patriota, quais são os principais sintomas do diabetes? Explica pra gente um pouquinho essa doença, como tratar. Bem-vindo de volta. Oi Ana, de volta aqui no Minha Cidade. Uma doença, como você falou aí, que atinge muitas pessoas, que não tem cura, precisa de um contato para ser feito um coli. Sobre isso, a gente vai conversar aqui com a enfermeira Ana Paula Albuquerque. Bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Conta pra gente, Ana, quais os principais sintomas causados pelo diabetes? Bom dia. Então, os principais sintomas causados por essa doença, que a gente considera como sendo uma doença silenciosa, os sintomas iniciais são o quê? Perda de apetite, o paciente começa a urinar mais vezes à noite, muita fome durante a noite, vai no banheiro várias vezes, perda de peso. Então, são os sintomas iniciais. Mas, no geral, a gente diz que a doença é uma doença silenciosa. Muitas vezes, os pacientes descobrem que tem diabetes quando ele já tem alguma lesão no pé. Então, fura o pé sem sentir, aí vai fazer o exame e descobre que tem alguma lesão, que tem diabetes realmente, quando já está com a lesão mais grave. Então, é uma doença silenciosa. Não necessariamente ela vai dar alguns sintomas. Ela prejudica essa questão também da cicatrização, né? Como funciona o tratamento, Ana? Então, a diabetes, ela acomete hoje o dia mundial da diabetes, né? Importante justamente porque a gente trata sobre as complicações mais graves. As complicações mais graves é o quê? O paciente acaba perdendo a visão, então o paciente tem a retinopatia diabética, ele não consegue enxergar mais com o passar do tempo com a doença. Ele começa a perder também funções importantes nos rins, então o paciente chega a fazer a hemodiálise, que a gente chama de nefropatia, certo? E também lesões graves nos membros inferiores, nos vasos sanguíneos, nas artérias, que ocorre um entupimento, uma obstrução dessas artérias e também a destruição dos nervos lá dos pés, que o paciente fica com a neuropatia periférica. E o que é isso? É a falta de sensibilidade nos pés. O paciente não tem sensibilidade nos pés e acaba ocorrendo o quê? A amputação. Essa é a preocupação principal de hoje se falar do diabetes. Por quê? A cada 20 segundos um paciente tem um membro amputado devido à diabetes. Você falou aí que é uma doença silenciosa, mas quanto mais cedo for descoberta, né? Menos prejudicial deve ser para o paciente, né? Exatamente. Tem alguns fatores que a gente considera fatores de risco, como o quê? Sedentarismo, obesidade, a partir de 40, 50 anos de idade, histórico familiar. São fatores de risco que toda pessoa, mesmo que não tenha diabetes, precisa procurar um médico, fazer exames, exames de rotina mesmo, para poder detectar precocemente a diabetes. Quanto mais cedo se detecta, menos complicações o paciente vai ter. E hoje em dia dá para ter uma vida normal sendo diabético? Muda muito a questão, principalmente da alimentação, né, Ana? Isso, exatamente. Hoje em dia dá para ter uma vida normal com diabetes. Eu trato muitos pacientes com pé diabético, que a gente chama de pé diabético, paciente que já tem alguma lesão, que a gente chama de lesão pré-ulcerativa, como calo, bolha, o que a gente fala muito. Os principais cuidados, alimentação e também os cuidados com os pés, que precisa ser para o resto da vida. Então, o paciente que tem diabetes, ele precisa ter o seu pé examinado pelo menos uma vez ao ano, caso não tenha nenhuma neuropatia. E o que é isso? O paciente está com calo, está com bolha, não inventar de fazer esses cuidados em casa. Precisa fazer o cuidado com um profissional especializado. Uma das coisas mais comuns que a gente vê no dia a dia é, por exemplo, o paciente colocando escalda-pés, colocar o pé dentro de uma bacia com água quente. E como ele não tem sensibilidade nos pés, o que acontece é uma queimadura grave. Muitas vezes ocasionando a amputação. Então, são sinais, são cuidados básicos do dia a dia que a gente pode evitar uma amputação e o paciente ter uma vida normal. Uma ferida, um ferimento surgindo, que demora um tempo a mais para cicatrizar. É importante já ligar um sinalzinho de alerta e procurar um serviço de saúde? Na verdade, não precisa ser uma feridinha que demore a cicatrizar. A gente fala que qualquer ferida, num paciente que tem diabetes, ele precisa procurar o serviço de saúde. Até um calo, até uma bolinha que o sapato fez, usou um sapato apertado, fez um calo, por conta da ausência de sensibilidade, aquele calo pode evoluir para uma ulceração. Se for um paciente normal que não tem neuropatia, eu, você que não temos diabetes, se a gente tiver um calo, a gente não consegue usar o mesmo sapato no outro dia. Já um paciente com diabetes, se ele tiver um calo no pé, ele vai conseguir usar o sapato mesmo com o calo durante a semana inteira. E aí, imagina uma lesão repetitiva naquele calo, vai ocasionar uma ulceração, uma lesão mais grave. Esse é o problema do diabetes, não é nem a falta da cicatrização, porque cicatriza bem. O problema é a repetitiva, a ulceração, a lesão crônica repetitiva naquele pé. Um calo, um sapato apertado, uma bolha, uma unha encravada, tudo isso vai gerar lesões mais graves e o paciente precisa procurar o profissional especialista o mais rápido possível, não ficar tratando em casa. Porque em casa, muitas vezes, o paciente vai, o vizinho, todo mundo quer tratar a ferida. Então, coloca isso, coloca aquilo e muitas vezes evolui para uma complicação mais grave. A questão da automedicação, né? Pode ser um perigo e até piorar a situação, né? Exatamente. A questão da automedicação inclui tanto o medicamento realmente fármaco normal que o paciente precisa tomar, como também o tratamento com as lesões no pé. Eu acho importante a gente reforçar a questão dos cuidados preventivos, já que a gente está falando sobre o Dia Mundial da Diabetes. Então, os cuidados preventivos mais importantes para o paciente diabético é o quê? Cortar as unhas retinhas. E eu sempre digo assim, se o paciente for diabético e ele já tem problema de visão, ele já tem a retinopatia, procurar alguém que possa cortar as unhas dele e não ele próprio cortar, porque ele pode não enxergar e se ferir. Então, usar um sapato confortável que acomode bem os pés. Observar os pés diariamente, todos os dias antes de dormir, ter como rotina ele próprio examinar seus pés, olhar entre os dedos, olhar debaixo do pé, usar meias brancas, porque se por um acaso ele ferir o pé com prego, com qualquer objeto, na hora que ele tira o sapato, ele consegue ver que tem sangue na meia e procura um serviço de saúde com urgência. Se for uma meia preta, ele não vai ver a mancha de sangue, e aí pode passar dias com aquele pé ferido e não observa que tem a lesão. Sempre que for calçar um sapato, observar se tem algum objeto dentro do sapato, como uma pedrinha, um caroço de arroz ou qualquer outro objeto. Não fazer escaldapés. Então, são alguns cuidados do dia a dia que o paciente, tendo esses cuidados, ele vai ser um paciente que não vai ter lesão no pé. Pois é, a Ana está aqui com o pé, aqui para quem está na Experiência Rádio Cidade, né? Nessas regiões aqui, vamos narrar aqui para quem está acompanhando no rádio, né Ana? Que costuma aparecer as feridas, né? Exato. Aqui é um pezinho só para mostrar, né? Como pode acontecer as lesões no pé diabético. Então, a gente tem lesões, o pé diabético a gente fala no geral, mas existe uma combinação de fatores que podem ocasionar aquela lesão, como isquemia crítica, ou seja, aquela artériazinha ali entupiu e provocou uma isquemia crítica, o dedo do paciente fica preto, geralmente não tem mais volta, precisa realmente amputar. Ou o paciente tem uma neuropatia, que geralmente são lesões que acometem a região plantar do pé, que aí é por falta de sensibilidade. O paciente não tem sensibilidade no pé, e aí furou o pé com um prego, machucou o pé com um sapato, fez um calo, fez uma bolha, e aí a lesão repetitiva causa ulceração. Lesões no calcanhar, então pode ser em qualquer região do pé. Eu estou botando aqui só para ilustrar, mas na verdade pode ser em qualquer região do pé. Inclusive, para cuidar da mão também, porque a neuropatia periférica, ela acomete tanto os membros inferiores, as terminações nervosas, como também as terminações nervosas dos membros superiores. Então, quando o paciente já é detectado que tem uma neuropatia, que tem uma ausência de sensibilidade, é importante que esse paciente seja avaliado, por quê? Por exemplo, num banho quente, geralmente a gente testa com a mão, né? Então, se ele tem pouca sensibilidade com a mão, ele também pode se queimar. Então, o paciente diabético, que é um paciente que eu digo, que é um paciente que precisa ter todo o cuidado, né? Eu digo ao paciente, um conselho que eu sempre dou é, namore com seus pés. Lembrando, a cada 20 segundos, um paciente tem um pé amputado. Então, é uma coisa muito séria. Eu trabalho na prefeitura aqui de Caruaru, trabalho também no Hospital Regional do Agreste, tenho um consultório. Então, eu todo dia lido com pacientes com amputação, pacientes graves. No regional, muitas vezes o paciente já chega com lesões gravíssimas, que não tem mais o que a gente fazer para aquele pé, por exemplo. É realmente caso de amputação. Então, é uma doença grave, apesar de silenciosa, é uma doença grave que precisa de muito cuidado e de muita atenção, tanto do paciente, como também de toda a equipe de saúde que atende esse paciente. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Ana Paula Albuquerque, que é a enfermeira, né? Trazendo orientações para quem é diabético. Está sempre atento aí aos sinais que o corpo dá, né? Oi, Ana. Chegou só uma pergunta aqui. Quem tem o pé diabético, né? Ou quem tem diabetes, tem mais facilidade de ter gota? Essa doença atinge o pé também. Pergunta rapidinho. Pergunta lá do nosso ouvinte. Quem tem diabetes tem mais facilidade de desenvolver a gota, né? No pé? Não tem nenhuma relação. A gota geralmente é causada por uma artrose. Já é um outro tipo de doença. Não tem uma relação direta com a diabetes e com a gota, não. São doenças diferentes. Pronto, tá respondido, Ana Rebeca Passos. Obrigada, patriota. E na imagem, tá? Eu sei que é um pé doente, né? E aí é só uma ilustração, mas não é bonito não, viu? Pode encerrar, patriota. Obrigada, viu? Pelas informações, né? Ficam aí as orientações da Ana Paula sobre...